Em primeiro lugar, nas capitais, o que chama mais atenção é o avanço da extrema-direita no Nordeste, nas capitais do Nordeste. A gente se acostumou, por causa das eleições presidenciais, a falar que o Nordeste é lulista, não é bem assim, e as eleições municipais estão demonstrando claramente. Nas capitais, então, a situação é bem complicada. Nós temos candidatos nesse momento, claro que é muito inicial, mas nós temos candidatos que estão lá na frente extremistas, como é o caso de Fortaleza. A segunda questão é a gente descobrir que no Brasil, de uma maneira geral, incluindo os pequenos municípios, o eleitor tende no Brasil a votar em quem já está no poder. Ou seja, dá um pouquinho mais de 50% do eleitorado brasileiro, uma parte menor que 40% vota na oposição do atual prefeito, e uma parcela não sabe direito o quê. Então, eu diria assim, para arredondar, nós temos 50% da população brasileira, dos eleitores que votam tendencialmente em quem já está no poder. algo em torno de 30% que votam na oposição e o restante não tem muita clareza do que é da vida. Então, isso também é surpreendente. Acaba de sair uma pesquisa também, nesse início de resposta aqui, da primeira resposta, só deixar esse quadro. Acabou de sair uma pesquisa do Instituto Democracia, chamada A Cara da Democracia, essa pesquisa, A Cara da Democracia, ela envolveu vários professores de grandes universidades, Unicamp, Universidade Federal de Minas Gerais e assim por diante. E o que a pesquisa, que nós vamos tratar, inclusive, em algumas lives na Cultiva, mas o que a pesquisa está dizendo? Que o eleitor brasileiro, envolvendo, inclusive, o eleitor do Lula, é conservador, ultraconservador. 60% a favor da pena de morte, para você ter uma ideia. Eleitor do Lula, do Bolsonaro, vai 80%. Então, assim, aborto, qualquer tema que você pensar, de direitos sociais, o eleitor do Lula é muito conservador.